Esse momento, peço momento, todos os dias eu quero um aumento Tudo o que eu faço, eu faço por dinheiro Tudo o que eu faço, eu quero coveiro Para enterrar esses niggas caboso Todos esses niggas levantam a boloso Eles são gays, são todos os marecas, todos os medrecas Quando eu passo, eu falo mais niggas I get this money, we do in the same Nigga, do every day, nigga, know all I'm lazy Sabes comer minha letra, começa com J Rima com rei, nigga, I'm fuck on that shit My nigga, we do in the serious, no flex Sex, me tem a soltero, me fix Pandu, I call on a pitch I get a fuck on that shit Lela no be on a shtick Getting this money on the paper My idol flavor, nigga, I'm so flavor Nigga, I'm not a measure Lua de melo, ela me chama de um caramello Esse é esse nigga, quero meter no anel Ela tá muito louca, louca, louca Eu não tô dopa, Coca-Cola Loco no polos Nigga, espanso que sou dopas Toma, não pego contas Faco apenas as contas Bitch, esse é esse nigga, faço de contas Get this money on the day Me dá no pleco, meu olho pra montras Puta do nigga, that's a suicide Get this money, tipo um rock na beach I got this money, correr na beach Todos os dias, não sabem de nada Todos os dias, eu não ando na praia Tenho moto de água Sugar blend, I keep a nada I get this money, balas Get this nigga, that's a Louis shit Nigga, Louis Vick, nigga, Louis drip Sabes, my nigga, my swagger style Nigga, mais que o próprio e o Oliver Hats, niggas, preço que é o freestyle Nigga, eu bato livre Nigga, give my new that shit My junk, livre Nigga, não entendem o que eu faço Nigga, não entendem o aço aço Nigga, não entendem palhadaço Estrego a cara de Samora Nigga, não perco a hora Nigga, não entendem o que eu faço